Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Gêmeos, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Gêmeos. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Se você desejar uma leitura apenas na sua energia, eu vou deixar uma tabela de valores aqui na tela, trabalho com pacote de perguntas, link de WhatsApp vai estar na descrição. Lembrando que eu também estou disponível para atendimento lá no site Tarou Cartas Online e você pode falar comigo durante as tardes. Signo de Gêmeos, essa é uma leitura direcionada para a sua vida amorosa, tá? Vamos ver o que está acontecendo na sua situação com a pessoa que está na sua mente, mas lembrando que é uma leitura coletiva para muitas energias, não vai ressoar com todo mundo, pegue então somente o que for para você, o que não for para você, liberta para o universo, dê uma olhadinha lá nos seus signos fortes no mapa, para ver se encontra uma maior ressonância, ok? Vamos lá, gratidão infinita ao universo, vamos ver o que aconteceu no passado da situação, por favor. Três de espadas, mais uma energia, Pagem de espadas, A carta da estrela, Energia do presente momento, por favor, As de espadas, Dois de copas, Dois de copas, E o cinco de ouros, Vamos lá para o futuro, por favor, Futuro da situação, O de pendurado, O seis de paus, E o pagem de paus, Eu vejo aqui uma situação, Oito de espadas no fundo do deck e o julgamento, Eu vejo aqui uma situação, Gêmeos, Onde houve uma separação, Houve um distanciamento aí, Na vida amorosa de vocês, Da pessoa amada, Esse distanciamento, Aqui eu vejo um retorno, tá? Mas tem alguma situação que envolve culpa, Ou medo de que alguma situação se repita, De que um padrão se repita na sua vida, Então, O medo aqui tem travado você, Para aceitar uma reconciliação, O que é que eu entendo, né? Cavaleiro de paus, Seis de espadas, Pode ser uma situação que envolva distância, Nós abrimos aqui com o distanciamento, né? Com a carta, Três de espadas, Isso pode ser uma questão que envolva um distanciamento geográfico, Isso aqui é na energia de passado, O que aconteceu na situação de vocês, Pode ser que envolva aí uma situação de distanciamento geográfico, E que não tenha sido sustentado essa situação, Vocês acabaram ou desistindo, Ou a pessoa que, Em questão aqui, Não suportou essa, Ter um relacionamento à distância, né? Como se a distância tivesse pesado bastante, Ao mesmo tempo, Eu vejo que, Esse afastamento, Ele pode estar se dando, Por causa de palavras ditas soltas, Por imaturidade, Por ações tomadas, De maneira repentina, Quando você não digere direito os seus pensamentos, Fala o que lhe vem a telha, né? O Pagem de espadas fala muito sobre uma energia de muito pensamento, né? Uma mente que pensa bastante em muitas coisas ao mesmo tempo, De uma maneira imatura, Então, assim, Pode ser que a pessoa que vocês estavam lidando, Ou até mesmo vocês, Porque a leitura pode sim estar espelhada, Tinha atitudes imaturas, E aqui também, né? Fala de muitos pensamentos, Então, Uma tendência a imaginar coisas, A tirar conclusões precipitadas, E ao tirar essas conclusões precipitadas, Eu acredito que coisas foram ditas, né? Foram ditas de uma maneira inconsequente, Que feriram a energia de espadas, A energia que vem machucando mesmo, E aqui mostra que esse distanciamento, né? Esse rompimento, Que pra maioria vai ser aqui, Um rompimento por imaturidade, Sabe aquele tipo de pessoa que imagina coisas negativamente o tempo inteiro, né? Ou muito ciúme, Ou muita coisa que envolve a imaturidade, E principalmente, Eu sinto aqui, Palavras, Palavras sendo ditas, Ferindo, Magoando, né? Talvez aqui, Acusações sem fundamento, Então, Mostra aqui que de certo modo, Esse distanciamento, Vocês tomaram a atitude de se distanciar dessa pessoa, Como forma de cura, Então, Ele veio de uma forma, Por mais que tenha doído, né? Porque eu sei, O três de espadas é uma carta que fala de dor, Fala de uma ferida na alma, No coração, né? É a carta do isolamento glacial, Então, Vocês se distanciam da pessoa que vocês têm amor, Que vocês têm sentimento, Mas aqui mostra que por consequência dessas ações, Então, Vocês sabem que, E aqui pode ser um padrão que vem de ambos, né? Muita discussão por bobagem, Porque aqui eu sinto que são bobagens, Coisas soltas, E essa falta de entendimento, Fez com que vocês tomassem a atitude de se afastar, E esse afastamento, Ele vem como uma forma de cura, Pra vocês, O que que acontece? Eu vejo aqui, Que é como se tivesse uma passagem de tempo, Alguma coisa nesse sentido, E a pessoa, né? No momento presente, Lembrando que o tempo é muito relativo, Pra alguns já aconteceu, Pra outros está prestes a acontecer, Essa pessoa entra em comunicação, O as de espadas, E o dois de copas, Ela vem querendo ter uma reconciliação com vocês, Voltar a se relacionar com vocês, De certo modo, tá? Então, eu vejo o as de espadas, Abrindo uma comunicação, Entende? E ao mesmo tempo, Eu vejo que pode ser um movimento rápido, E também é como se essa pessoa, Quisesse te contar alguma verdade, Se abrir pra você, De alguma forma, Aqui o que eu sinto, gêmeos, É que essa ferida foi muito grande, Muito intensa, E que vocês estão agindo de forma racional, Por mais que vocês gostem dessa pessoa, Vocês, Por mais até mesmo que vocês tenham esse desejo, De se reconciliar, De voltar a se relacionar com essa pessoa, Vocês ainda, Não, 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 É como se vocês não estivessem prontos, né? É como se vocês não estivessem prontos, Pra retornar pra essa energia, É como se carregassem um trauma mesmo, né? E vocês não acreditam na verdade dessa situação, Vocês não acreditam na mudança disso aqui, né? Vocês sentem que existe uma escassez no sentimento, Ou na mudança dessa pessoa, É como se vocês não sentissem sinceridade nessa pessoa, Ou até mesmo, Pelo longo período, né? Alguns aqui, Um longo período de distanciamento, Aquele sentimento que você tinha pela pessoa, Porque eu sinto que foi algo avassalador, Mas, Vocês cansaram aí, De dar murro em ponta de faca, Por causa dos desentendimentos, E aqui até mesmo, Pode ser que essa distância, Tenha trazido pra vocês, Uma nova visão, A respeito daquilo que vocês sentiam, E que o sentimento tenha se tornado escasso, Pelo menos, Para algo voltado, Para a situação amorosa, né? Talvez você até queira ainda ter uma amizade com essa pessoa, né? Porque aqui tem uma carta que fala de amistosidade, Fala de, Fala de entendimento, Ao mesmo tempo, Esse dois de copas, E no momento presente, Mostra que vocês podem até mesmo, Estar tendo conversas com essa pessoa, Né? Com as de espadas, Conversas que, Estão sendo esclarecedoras, Tá? Eu vejo que muitas pessoas, Já estão trocando assunto com essa pessoa, Mas, Parece que a medida que você vai, né? Parece que você esperou bastante, Por essa comunicação, Mas a medida que você vai se comunicando, Você vai entendendo que o amor se transformou, Talvez numa amizade, Talvez num outro sentimento, Mas que para a união amorosa, Você já não sente a mesma, A mesma conexão, A mesma atração, E tem sim, Alguma coisa voltada aí, Ao trauma, Ao medo, De que alguma coisa se repita, E também, Talvez aqui, Vocês estejam entendendo, Um conflito de personalidade, Tem vezes que, É, A gente se alinha com pessoas, Que realmente, Na convivência, A personalidade, Não bate, Né? Então, Tem muitas diferenças, A carta da amistosidade, Né? A carta do dois de copas, Mostra que, As diferenças, Elas podem ter um entendimento, E vocês consigam, Se completar, De certo modo, Mas eu entendo, Né? Que, Para a relação amorosa, Vocês estão, É, Eu vejo vocês diante de uma decisão aqui, Entre, Voltar ou não, A ter algo, Uma relação amorosa, Com essa pessoa, E aqui eu vejo que vocês, Né? Estão tendo, Uma nova visão, A respeito disso, Uma nova visão, A respeito do sentimento, Que talvez seja, Um sentimento, Mais voltado, Para a amizade, Mesmo, Não seja, Algo, É, Amoroso, Né? E que aqui, Talvez, Existam diferenças, Que vocês, É, Não consigam, Superar nesse momento, E está tudo bem, Também, Né? Amor, É essa questão, Da doação, De ceder, De alguma parte, Mas, Existem, Situações, Onde você, Não quer abrir mão, De alguma coisa, Na sua vida, A pessoa, Que você está, Se relacionando, Também, E está tudo bem, Quando existe esse conflito, Aqui eu vejo, Diferenças gritantes, Aqui eu vejo, É, E, Tem essa questão, De coisas, Que são ditas, Né? Então, Tem alguém, Na situação, Que pode ser você, Ou a pessoa, Em questão, Que, Não se contém, Nas palavras, Fere, Magoa, Machuca, Então, Aqui, É, Eu entendo, Que vocês, Já estão tendo, Essa nova visão, Na, 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 Na situação, Presente, Mas, Eu vejo aqui, Né? Num futuro, Vocês, É, A maioria, Que está aqui, Certamente, Vai, Buscar, Uma, Uma vitória, Pessoal, E também, Voltar-se mais, Para si mesmo, Porque aqui, A gente tem uma carta, Que fala muito, De se valorizar, Né? É uma carta, Que fala de vitória, Ou seja, Pausa, É uma carta, Que te coloca, No centro, Da situação, Então, Eu vejo você, De certo modo, Se dando valor, Não estou querendo dizer aqui, Que essa pessoa, É alguém, Que não tem nenhum valor, Não, Muito pelo contrário, Ela tem tanto valor, Que ela, Pode somar na sua vida, Sendo um bom parceiro, Um bom amigo, Amiga, Né? Mas, Eu vejo que, Para a sua vida amorosa, Você não pretende levar essa pessoa, Você, Quer vibrar, Você está vibrando, Numa outra energia, Talvez essa pessoa, Tenha hábitos, Que você, Não concorde, Que não agregam, Para a sua vida, Nesse momento, Então, Existem diferenças, Difíceis aqui, Né? De lidar, Para alguns, Uma diferença cultural, Ou alguma coisa, Que envolva, A distância geográfica, Também, Então, Eu vejo que vocês, Vão se colocar aqui, Em primeiro lugar, Não vão se, Estar com a pessoa, Para, Digamos que, Agradar a pessoa, Pessoa, Vocês vão, Vão se colocar em primeiro plano, Aqui, É o que eu vejo, E eu vejo vocês, Seguindo um novo caminho, Aqui, Um novo caminho, Pagem de paus, Um novo caminho, É, Com mais empolgação, Na sua vida, E aqui, Até mesmo, Né? Buscando novas conexões, Vocês vão, Vão ter esse entendimento, Do seu brilho pessoal, Né? Do seu alto valor, Do seu brilho pessoal, E vejo que vocês, Vão estar bem com isso, Né? E aqui, É o momento, Onde vocês vão, Até mesmo, Ter paciência, Para se conectar, Com novas pessoas, Não vejo pressa, Eu vejo um tempo, De empolgação, Onde, O Pagem de paus, Por ser a energia, Do espírito brincalhão, Né? Muitas vezes, Fala de você, Se conectando, De maneira, Despretenciosa, Conhecendo novas pessoas, Aqui, É mais uma carta, Que fala, De uma energia coletiva, Né? Você conhecendo, Novas pessoas, Talvez você esteja mudando, Seu cenário de vida, Né? E, Tendo novas amizades, Conhecendo novas pessoas, Então, Vejo que, Talvez, Né? Não, Não tivesse isso, Lá atrás, Você tivesse, Num, Num, Num cenário limitado, Entre você e essa pessoa, Agora, Vejo você se conectar, Com mais gente, Então, Eu vejo você, Se atirando, Nessa nova energia, E sem pressa, De conquistar, Alguém novo, Né? Lógico, Eu vejo a energia, De pessoas abertas, A novas conexões, Mas sem muitas pretensões, Sem ter aquela ansiedade, Para encontrar alguém, E aqui, Realmente, O julgamento, Mas vocês, Fechados, Mente fechada, Para essa situação, E até um pouco traumatizados, Com todo o mal estar, Que esse relacionamento, Causou para vocês, No passado, Ok, Gêmeos? Vamos lá, Para os signos fortes, Aqui na leitura, Signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, Muito forte a energia, Do signo de Aquário, E os signos de fogo, Ares, Leão, E Sagitário, Tá? São os signos fortes, Na leitura de vocês, É isso que eu tenho para vocês, Mas, Antes de finalizar, Eu quero passar um recadinho, Convidar vocês, A estarem, Ao vivo, Né? Na live que vai ter, No dia 18 de junho, Com a minha amiga, Sônia Gomes, E o Zé Paulo, Falando sobre, A mesa, Anjos Azuis, O que é uma mesa, Né? Eles são operadores de mesa, Quem são os Anjos Azuis, De que forma eles, Podem nos auxiliar, Tudo isso vai ficar muito claro, No dia 18 de junho, E, Também vai haver, Um trabalho coletivo, Para abertura de caminhos, E para prosperidade, Então, Eu convido você, Para vir, Se beneficiar, Dessas energias, E também, Vai haver, O sorteio, De um pacote, Com cinco perguntas, Comigo, Mas só vai valer, Para quem tiver, Ao vivo, No dia, Ok? Dia 18 de junho, Às 21 horas, Já está, É, Aí no, No feed, Então, Vão lá, Ativem o sininho, Para não perder, Essa notificação, Gratidão infinita, E até a próxima, Leitura, Tchau,